Olá, sou Vinícius Nascimento, sou professor do Departamento de Psicologia da UFSCar e atuo no curso de bacharelado em tradução e interpretação em libras e língua portuguesa e também coordeno o Laboratório de Tradução Audiovisual da Língua de Sinais, o Latravíris. Então, na última pesquisa que eu realizei no Latravíris, nós buscamos compreender como que a comunidade surda avalia as propostas de janela de libras que estão circulando em obras audiovisuais, tanto com base em propostas oficiais quanto com base em propostas vindas do próprio mercado audiovisual. Então, nós criamos um questionário bilíngue que teve por objetivo mapear o perfil sociolinguístico da comunidade surda no Brasil que consome obras audiovisuais e também nesse questionário oferecer para a comunidade surda propostas de janelas de libras para que essas janelas de libras pudessem ser avaliadas por eles. Então, o questionário foi um questionário bilíngue, ele foi todo planejado para circular tanto em língua portuguesa quanto em libras. Nós fizemos a tradução do questionário no Latravíris, fizemos toda a sua produção, edição, com a equipe de técnicos e professores que estão vinculados ao laboratório. E o questionário, além de fazer perguntas sobre o perfil sociolinguístico do respondente, apresentou três gêneros discursivos audiovisuais diferentes. Então, o primeiro foi um gênero cinematográfico, comédia, o segundo foi um gênero televisivo jornalístico e o terceiro foi uma videoaula. Em cada um desses gêneros, nós inserimos cinco propostas de janelas de libras. Quatro dessas propostas se basearam em propostas vindas de documentos oficiais. Então, três delas foram baseadas, foram variações da proposta da NBR 15290, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós fizemos três variações dessa proposta, uma janela com fundo branco chapado, uma janela translúcida e uma com recorte chroma key. A quarta janela foi uma proposta vinda do Guia de Produções Audiovisuais do Ministério da Cultura, que lançou em 2016 esse guia para produções cinematográficas. Nós inserimos essa proposta. E a quinta janela foi uma janela que nós mapeamos no mercado audiovisual a partir da especificidade de cada gênero. Então, cada gênero apresentou cinco propostas, quatro oficiais e a quinta vinda do mercado audiovisual especificamente. Ao final, então, nós consideramos 168 respostas válidas. 75% dos respondentes declararam utilizar libras como primeira língua. 40% desses respondentes tiveram acompanhamento de intérpretes de língua de sinais em algum período da fase escolar. 61% possuem domínio da língua portuguesa para acompanhar uma obra audiovisual com legenda. E 61% preferem legendas às janelas de libras para acompanhar obras audiovisuais. Esse dado é um dado interessante porque 61% declararam ter domínio em língua portuguesa e corresponde, então, a 39% dos respondentes não possuem domínio em língua portuguesa para acompanhar uma legenda, o que significa que a legenda em língua portuguesa não é 100% inclusiva. Ao mesmo tempo que esse dado aparece, a legenda em língua portuguesa é o recurso preferido e a nossa discussão e a inferência a partir desse dado é que, como a janela de libras é um recurso novo de acessibilidade, as obras audiovisuais ainda estão inserindo janela de libras, então, talvez, as obras não tenham tido fruição na comunidade surda a ponto de serem avaliadas a partir da janela de libras, dando indícios de que, como a legenda está há muito tempo já no mercado e ser um recurso já muito utilizado, então, talvez, a preferência se dá pela recorrência do uso de legenda. Em relação às janelas, nós tivemos dados muito interessantes, porque a proposta da ABNT, que é uma proposta que foi criada lá em 2005 e foi atualizada em 2016, foi uma proposta criada para a televisão, só que o gênero jornalístico televisivo teve como avaliação, as propostas da ABNT como avaliação mais baixa, enquanto a proposta para o cinema, a proposta do guia de produções audiovisuais, foi melhor avaliada para o gênero televisivo. E no gênero cinematográfico televisivo, nem a janela da ABNT, nem a janela do guia de produções audiovisuais recebeu avaliação positiva. As avaliações positivas para o gênero cinematográfico foram as avaliações do mercado audiovisual. A mesma coisa aconteceu para o gênero videoaula, que não teve avaliação positiva nas propostas oficiais, mas apenas nas propostas do mercado. Então, esse estudo preliminar, ele dá notícias para a gente de que é preciso avaliar melhor as janelas de Libras enquanto recurso de acessibilidade audiovisual para a comunidade surda e mais do que isso, pensar esses recursos de acessibilidade a partir dos gêneros audiovisuais e não como uma normativa estanque em que a janela de Libras deve ser inserida de forma única para todos os gêneros. Então, no Latravilis, atualmente, nós estamos desenvolvendo pesquisas ligadas a outras atividades de tradução audiovisual, descrevendo, inclusive, procedimentos tradutórios audiovisuais realizados por tradutores de língua de sinais e atuação de intérpretes de Libras na esfera televisiva, também descrevendo as estratégias dos procedimentos audiovisuais. Então, as pesquisas estão sendo publicadas em periódicos científicos e estão sendo publicadas também no nosso site, que fica ligado ao site do curso TUSP, Bacharelado de Tradução e Interpretação em Libras Portuguesas na UFSCar. TUSP, Bacharelado de Tradução e Interpretação em Libras Portuguesas na UFSCar. TUSP, Bacharelado de Tradução e Interpretação em Libras Portuguesas na UFSCar.